Gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem, eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pro canal, tá bom, pessoal? Vídeo de rotina de dona de casa. Vou tá dando uma limpeza aqui na minha cozinha, na minha sala, e vou compartilhar com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, deixa o joinha de vocês aí pra tá me ajudando, tá bom? Não esqueça aí que o joinha é muito importante, assista o vídeo do começo até o final, isso também é muito importante pra mim. Já estou quase conseguindo as quatro mil horas, gente, falta trezentas horas, me ajuda aí, coloca no spray list pra rodar, né, pra mim conseguir essas benditas horas aí, né? Já conseguiu, valeu demais, já está aí, gente, no canal, se você quiser deixar um valeu demais aí, fica à vontade. Também já tem aí a opção seja membro, tá? Se você quiser fazer parte aí, né, do hall de membros, eu não tenho nenhum membro ainda, né? Mas se você quiser fazer parte aí, né, se tornar membro aí do meu canal, eu vou ficar muito feliz, tá, gente, agradecido. Então é isso aí, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês, tá, por assistir meus trabalhos, né, a gente sabe aí que pode contar com amigos fiéis, tem pessoas que não assistem, né? Chega, deixa um comentário, a gente sabe, pelo comentário a gente sabe que não assistiu o trabalho da gente, né? Mas eu sou fiel, eu sou fiel e eu assisto o trabalho e eu vou comentando ali o que eu tô vendo ali no vídeo, eu vou comentando, tem que ser assim, né, gente? Então eu não vou falar que tô fazendo sem tá fazendo, Deus não agrada, né? Então eu assisto do começo até o final o trabalhinho de vocês, tá bom? Às vezes a gente demora um pouquinho pra chegar no cantinho, porque é muita gente, né, de acordo com os comentários dos meus vídeos, eu vou apertando a fotinha e vou indo no cantinho de vocês. E assim, demora um pouquinho, mas a gente vai em todos, né? Então é isso aí, pessoal, se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreva, ativa o sininho das notificações, assim vocês recebem as notificações dos meus vídeos quando eu colocar no canal, tá bom? Compartilha nas suas redes sociais, com seus familiares, né, pra vir fazer parte aí do meu cantinho, tá bom? Juntos somos mais fortes! Como eu tô aqui na sala, aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, gente, tem poeira, ó, deixa eu acender a luz aqui, porque tá meio escuro, ó, tem poeira, ó, né, não é porque a casa da gente é humilde, que a gente vai deixar bagunçado, não, tem poeira, ó, tá? Tá? Aqui também, ó, olha, tá vendo? Outra eu não limpei, e aqui dá muita poeira mesmo, ó, aí eu vou tá limpando, vou tá tirando esse forro aí, trocando esse forro. Ali é uma camiseta do pacotinho da vovó que ficou aí ontem, que ele ficou comigo, aqui tem o lencinho umedecido, a bananinha dele, que eu dei ele ontem de tardinha, a casca tá aí, que eu tava muito cansada. Eu vou dar uma... eu acho que eu não vou tirar isso aqui não, gente, porque eu coloquei isso aqui, deve ter uns dois dias que eu coloquei, tá bem limpinho, então eu só vou fazer, dar uma organizadinha, ajeitar, tá? E vou deixar ali. Vou passar um paninho aqui pra tirar um pozinho, tá, gente? Aqui até que não tá muito empoeirado, não, mas tem poeira, ó. Ó, tá vendo? Tem uma poeirinha aqui, então eu vou limpar, aqui tem um rapazinho, ali tem outro rapazinho, aquilo ali é a toalha que eu vou pra lavar, que é a toalhinha do meu pacotinho. Esse forro aqui, gente, eu só vou sacudir também porque tá limpo, só vou trocar o outro que tá sujo. O chão tá bem sujo, tá? O chão aqui tá bem sujo, eu vou ver se eu dou uma lavadinha. Aí a cozinha, gente, ó, vasilha ali pra... a vontade ali na pia, tá? As vasilhinhas do café da manhã tá ali. Aqui, ó, bagunça na mesa, tá? Eu não guardei o pão ainda, que eu fiz um cafezinho, tomei um cafezinho. Aqui, ó, é que eu fritei essa alcestinha pra mim tomar café, aí deixei essa aqui pro meu menino na hora que ele acordar, né? Ele vem pra tomar o cafezinho dele, organizado. Coloquei minha panela nova aqui, gente, ó, tá até com poeira. Ainda não usei ela, mas no dia que meus meninos tiverem tudo reunido aí, aí eu vou tá usando ela, tá, gente? Se der, eu gravo mostrando eu usando ela pela primeira vez, se não, né, o dia que der pra mim gravar mostrando, né, é... Ela, eu mostro. Aí tem as vasilhas aqui, ó, eu mudei, igual eu falei com vocês, eu mudei, tá? Eu tirei o fogão daqui, passei o fogão pra aqui, aqui era o cantinho do café, eu fiz o cantinho do tempero, ó, tá? Eu tô com um negócio igual esse aqui, ó, gente, ó, que a minha filha me deu, aí eu coloquei aqui, ó, na tomada. Falta eu colocar só a pecinha aqui, aí eu coloquei aqui, e aí eu vou comprar mais um pedaço pra inteirar, pra me arrumar isso aqui, ó, que foi a tomada que eu fiz pra ligar o fogão, eu mesma que fiz, tá, gente? As gambiarrinhas aqui eu mesma faço. Aí aqui os meus temperinhos, aí aqui, ó, né, como vocês já conhecem, e eu passei o meu porta-tempero, né, pra aqui, ó. Coloquei aqui no cantinho aqui, que é pertinho da porta, e ele coube aqui direitinho aqui, então, é, ele tá ficando aqui, tá? Porque aí eu fiz o cantinho do, é, do tempero aqui e o fogão aqui, tá? A geladeira ficou no mesmo lugar, a mesa aqui no meio, e aí eu fiz essa partilheira de cima, ainda vou tampar ainda os buraquinhos que tá ali, gente, e pretendo pintar essa cozinha aqui, eu tô até com a tinta ali que a minha filha me deu, mas eu vou dar prioridade pro meu quarto, que tá muito, é muito ruim essa parede, né, eu vou tá ajeitando lá e pintando. Aí coloquei os potinhos aqui, ó, meus potinhos, que eu sou apaixonada, gente, não é tapoé não, tá? É meus tapoé, mas é tapoé de pobre, né, tapoé de verdade não, legítima não, mas eu gosto aí, eu gosto de deixar aí enfeitando. Música 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 Então, pessoal, sala concluída, tá, gente? Limpei aí, como vocês podem ver aí, ó, ficou tudo bem limpinho, troquei o forro ali, aqui, ó, eu só fiz dar uma sacudida, né, porque tá limpinho, aqui também, tá, gente, tá limpinho, né, tem uns dois dias que eu coloquei, a cortina continua aí, tá, semana que vem eu tenho que tirar ela pra lavar, tirei aqui a da porta, tá, gente? Eu coloco a cortina aqui, porque aqui é sem vidro, ó, a porta tá velhinha, então eu coloco a cortina pra proteger, né, porque quando tá frio, aí venta muito, entra muita friagem, aí eu coloco a cortina aqui, aí eu tirei ela pra lavar, depois que ela lavar e ela secar, eu vou colocar novamente, aqui eu limpei, tá, gente, esse rack tá bem velhinho mesmo, mas é o que tem, não tem aonde, né, colocar as coisas se eu tirar ele daí, então, enquanto tiver dando pra usar, vai ficar aí. O chão, como vocês viram, eu lavei, tá, gente, joguei água com sabão, com detergente e cloro, aí surrei, suspendi a mesinha, né, surrei o chão e depois eu puxei com rodo e sequei, tá, não joguei aquele aguaceiro, né, que de vez em quando eu jogo, não, mas ficou bem limpinho, vou passar agora pra cozinha, tá, e vou lavar as vasilhas, aí eu vou preparar um almoço e depois eu continuo gravando, tá, não vou mostrar eu preparando o almoço, não, porque tem que ser bem rápido, porque minha filha vai pra trabalhar, então eu tenho que agilizar o almoço, tá, mas aí eu mostro o almoço pronto pra vocês. Pessoal, almoço concluído, fiz aqui uma batatinha cozida e fritei ela na airfryer, aqui tem um feijãozinho, fiz bem rapidinho que a minha menina vai trabalhar daqui a pouco, aí aqui eu fiz um, deixa eu tampar aqui, eu fiz um bife, tá, com bastante, bastante cebola, ó, tá, um bifinho de boi, aqui o arrozinho, ó, bem soltinho, e aí aqui, ó, fiz uma saladinha, tomate, repolho e pepino, não temperei, tá, porque cada um, quem gosta, põe no prato e tempera no prato, aí eu vou almoçar aqui, depois eu volto gravando pra vocês aí a limpeza da cozinha. Já almocei, dei uma descansadinha depois do almoço, né, daquela preguicinha, aí deitei ele no sofá um pouquinho, mas a gente não pode ficar parada, né, o serviço não espera. Então, agora eu vou dar continuidade, tá, gente, lavei louça, mas a pia já tá cheia de louça, o fogão tá sujo, a gente limpa pra sujar, glória a Deus por isso, né, porque teve o alimento, né, então a gente tem que agradecer a Deus. Se sujou é porque tinha, né, o alimento pra tá fazendo aí pra gente tá almoçando. Então, todo mundo já almoçou, eu almocei, minha filha já almoçou, eu acho que ela já foi trabalhar, eu nem vi, e meus filhos também já almoçou, tá, os dois rapazes, uma tá viajando, tá, tá de férias, aí foi viajar com o namorado, e a outra vai pegar serviço agora duas horas da tarde. Então, pessoal, a pia tá nessa situação aqui, as vasilhas que eu lavei antes do almoço, mas, ó, já tem louça aqui suja pra lavar, tá, aqui é uma mandioca, tá, que eu mandei comprar, ó, meu menino foi buscar, foi na rua e eu pedi ele pra comprar e trazer pra mim. Ali é um paninho de pia que tá de molho, tá, eu deixo de molho na água sanitária. Aqui sobrou o almoço, aí os meninos quentam na janta, bife não sobrou nada, que o povo gosta de carne, e aqui o arroz ainda sobrou um pouco. Eu não sei, acho que eu vou desocupar e colocar no potinho depois e pôr na geladeira. A geladeira, vou mostrar a situação que tá aqui pra vocês, ó, gente, essa é a realidade, tá, ele tinha comprado, né, uma salsicha, linguiça, algumas coisinhas aí, e não teve como eu colocar aqui no congelador, porque, ó, a situação, isso aqui também foi, ele comprou, tá, aí eu vou ver o que que dá pra tá fazendo aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí, a organização aqui, vou mostrar o congelador primeiro, gente, eu fiz o que eu pude. E assim, é muito pequeno o congelador, não cabe muita coisa, então eu fui intuindo as coisas aí. Ó, eu organizei, vocês viram aí eu dando a limpada, eu não tirei pra lavar porque não tava tão suja, só mesmo alguma coisinha que entornou, né, que respingou. Aí, eu deixei aqui, lá atrás tem, né, ketchup, maionese, aqui tem leite, aqui tem um restinho de leite também, tá? Que eles não terminou com ele, abriu outra. Aqui é margarina, aqui, ó, é um resto de bife, tá? Eu deixei embaixo aqui porque não coube em cima, mas aí amanhã a gente faz pro almoço. Aqui é a salada, tá? Acho que foi só eu e minha menina que comeu salada, ó. Lá atrás tem mandioca que eu deixei na água, aqui, ó, é um giló, tá? Que tava, a casca dele tava amarelando, aí eu já piquei ele pra me dar fazendo também, logo de uma vez, pra me espetizar. Aqui tem mais margarina, aí ficou as coisinhas assim, gente, aqui tem tomate e pimentão, água aqui, ovo ali, aqui ficou mais mandioca, o pão ali, e aqui, ó, eu deixei a carne já temperada aqui com sal grosso, e a linguiça aqui, se o meu filho quiser assar, eu faço um pãozinho de alho, tem pão ali, né? E aqui eu organizei também, ó, tá? Tá tudo organizadinho. Então é isso aí, pessoal. Gostei pra vocês aí, gente, tô cansada, mas ainda não terminei. Eu vou agora lá pro quarto do meu filho, né? Porque ele me pediu pra dar uma limpada lá pra ele, e o homem não sabe limpar, né? E ele é um filho especial, um filho que merece, né? A mãe ajudar. Então eu vou lá limpar o quarto dele, tá? Que eu já falei com ele que ia limpar hoje. Espero que vocês gostem, tá bom, pessoal? Gravei com muito carinho aí pra vocês, tá? Assista aí do comecinho até o final pra tá me ajudando, tá bom? Então tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal